Do eu sim, fica vagando pelas madrugadas Me entregando a pessoa errada Pra não mostrar o jeito que eu estou Na tristeza que você deixou Do eu sim, por muitas vezes sei que tive sorte Mesmo sofrendo eu me fiz de forte Pra não mostrar o jeito que eu estou É, faz tanto tempo que eu não sinto essa dor Doer assim Deus, vê se me escuta e manda um outro amor Pra vir cuidar de mim Tô perdendo o ar E essa dor não quer passar Entenda, escuta, tanto tempo e tudo terminou assim Me atenda, me escuta, volta pra mim Entenda, escuta, tanto tempo e tudo terminou assim Me atenda, me escuta, volta pra mim Do eu sim, fica vagando pelas madrugadas Me entregando a pessoa errada Pra não mostrar o jeito que eu estou Na tristeza que você deixou Do eu sim, por muitas vezes sei que tive sorte Mesmo sofrendo eu me fiz de forte Não mostrar o jeito que eu estou É, faz tanto tempo que eu não sinto essa dor Doer assim Deus, vê se me escuta e manda um outro amor Pra vir cuidar de mim Tô perdendo o ar E essa dor não quer passar Entenda, escuta, tanto tempo e tudo terminou assim Me atenda, me escuta, volta pra mim Me atenda, me escuta, volta pra mim Me atenda, me escuta, tanto tempo e tudo terminou assim Me atenda, me escuta, volta pra mim Me atenda, me escuta, volta pra mim Me atenda, me escuta, tanto tempo e tudo terminou assim Me atenda, me escuta, volta pra mim Me atenda, me escuta, volta pra mim Me atenda, me escuta, volta pra mim Me atenda, me escuta, volta pra mim